Pessoal, agora a gente vai falar que os parlamentares da LESP lamentaram a morte de Samir Shilala, diretor da Abrace, Academia de Ciências, Artes, História e Literatura. Com um grande trabalho reconhecido pelo fortalecimento da arte e da cultura, Samir Shilala produziu e realizou diversas exposições na Assembleia Legislativa de São Paulo. À frente da direção da Abrace, Academia de Ciências, Artes, História e Literatura, abriu espaço para que novos artistas pudessem expor e revelar seus talentos em diversos locais de grande circulação de público em todo o país. Amigo de longa data dos parlamentares Coronel Telhada e Capitão Telhada, foram várias parcerias na realização de exposições e eventos na Câmara Municipal de São Paulo e na LESP. O deputado estadual Capitão Telhada, do PP, e o deputado federal Coronel Telhada, também do mesmo partido, divulgaram uma nota conjunta, prestando solidariedade e apoio à família de Samir Shilala. O Coronel Telhada enviou também um vídeo falando sobre o amigo e diz que é uma grande perda para o Estado de São Paulo. Olá, amigos, tudo bem? Coronel Telhada, deputado federal. Nesse final de semana, nós tivemos uma grande perda, um grande amigo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Samir Shilala. Ele, durante os dois mandatos, oito anos que eu fiquei na Assembleia Legislativa, foi um dos apoiadores do nosso mandato e agora, no mandato do meu filho, o Capitão Telhada, ele tinha trabalhado fortemente com eles também, sempre divulgando, trazendo os artistas paulistas e brasileiros, colocando obras de artes para serem expostas no hall, no hall monumental, para serem expostas como galeria de arte. Não só pinturas, mas também esculturas, enfim, vários tipos de artes. Uma grande perda, não só para a Assembleia Legislativa, não só para o nosso mandato, mas para o Estado de São Paulo. Eu quero aqui, publicamente, mandar os sentimentos para toda a família dele, em especial para a Valdirene, para a esposa dele, para todos os amigos e familiares. Samir, descansa em paz. Muito obrigado por tudo que você fez. Deus te abençoe. Combateu um bom combate. Deus abençoe, Samir Shilala. Muito obrigado. Aí o recado, então, desse ex-parlamentar atual, deputado federal. Parlamentares da Assembleia Legislativa lamentaram a morte de Samir Shilala, diretor da Abracia Academia de Ciências, Artes, História e Literatura. Com um grande trabalho reconhecido pelo fortalecimento da arte e da cultura, Samir Shilala produziu e realizou diversas exposições na Assembleia Legislativa de São Paulo. A frente da direção da Abrace, Academia de Ciências, Artes, História e Literatura, abriu espaço para que novos artistas pudessem expor e revelar seus talentos em diversos locais de grande circulação de público em todo o país. Amigo de longa data dos parlamentares Coronel Telhada e Capitão Telhada, foram várias parcerias na realização de exposições e eventos na Câmara Municipal de São Paulo e na Alesp. Deputado Capitão Telhada do Progressistas e o deputado federal Coronel Telhada também do Progressistas divulgaram uma nota conjunta, prestando solidariedade e apoio à família de Samir Shilala. Coronel Telhada enviou um vídeo falando do amigo e disse que é uma grande perda para o Estado de São Paulo. Olá, amigos, tudo bem? Coronel Telhada, deputado federal. Nesse final de semana nós tivemos uma grande perda, um grande amigo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Samir Shilala. Ele, durante os dois mandatos, oito anos que eu fiquei na Assembleia Legislativa, foi um dos apoiadores do nosso mandato e agora, no mandato do meu filho Capitão Telhada, ele tinha trabalhado fortemente com eles também, sempre divulgando, trazendo os artistas paulistas e brasileiros, colocando obras de artes para serem expostas no hall, no hall monumental, para serem expostas como galeria de arte. Não só pinturas, mas também esculturas, enfim, vários tipos de artes. Uma grande perda, não só para a Assembleia Legislativa, não só para o nosso mandato, mas para o Estado de São Paulo. Eu quero aqui, publicamente, mandar os sentimentos para toda a família dele, em especial para a Valdirene, para a esposa dele, para todos os amigos e familiares. Samir, descansa em paz. Muito obrigado por tudo que você fez. Deus te abençoe. Combateu um bom combate. Deus abençoe, Samir Shilala. Muito obrigado.